Para Mary John, você que brina seu serviço na comunidade, nós me seremos donação. Então, pensei, agora que nós estamos pedindo a Aruba, ajuda-nos, sostenemos, para nós passarmos em momentos difíceis que nós estamos passando como fundação, agora que não. Nos bancos estão 2261050190 na Aruba Bank. Então, se um renda, se um send-in-order, se um donação na fundação, passa livremente, ou na nossa oficina também, ou se chama-nos para mais informações no 588-9999. A fundação está a conta da comunidade, agora que não, para passar o momento na aqui. Já biar na última, Mary John Foundation sacou um relato de imprensa que a gente tem que notificar o povo de Aruba que a situação financeira atualmente não está boa. Eu acho que é uma parte de roupa dura para pisar com saliafo e bisse aqui, mas se a fundação me faz esse aqui, mas sim, sem a ajuda de Aruba que nós estamos pedindo, agora que não, Mary John Foundation não é necessário suportar nada em 5 lunas. Eu vou visitar também com o ano de 2012, nós fazemos uma peticão no governo, mirando o tipo de trabalho com a nossa raça, com a entrada do social e psicólogo, com a renda profissional, com a gente tem de inscrito aqui na fundação, nós fazemos uma peticão no governo para subsídio para o parlamento, para o parlamento, e ela vai aprovar. Mas no ano de 2014, nós fazemos uma notificação do ministro Paul Cruz, para notificar a fundação com dor de cortamento do budget do governo, Mary John Foundation não o ganha, o que agora aprova para nós na ano de 2012, 2013. Consequentemente, uma vez que nós ganhamos a carta aqui, nós como fundação decidimos que nós devemos seguir trajetos, seguir esse fundraising e a comunidade sempre a apoiar-nos nessa aqui, mas nós fazemos mais fundraising para poder seguir sobre o Bibi. O Bibi também é a oficina de Mary John Foundation, a Bibi, mas nós temos que chegar aqui no ano. Então, o serviço que nós temos, é que nós conhecemos também, que nós temos dois pessoas no psicólogo, e dois pessoas, e o psicólogo, que nos ajuda com problemas emocionais, problemas sociais, e também nós temos que ter uma apoiada com outra organização, da comunidade, para ajudar a ter solução para o problema, e também nós temos que ter um sustento para a passagem de emoções que estão com a órgão potatíl com o câncer no peito. Nós não temos que ter um sustento, mas também ter uma família, para que o psicólogo sinta junto com cliente a parte, sinta com a família a parte, e depois sinta junto com a família para trazer o melhor plano de anpaque para lidar com a situação na casa. Então, nós como fundação, queremos firmemente com o sustento de família é uma coisa mais importante. Também, vamos dizer assim, fundação está toda uma sustentação em grupos, caminhando com grupos de renda e mulheres, todos com o câncer de peixe de bebida junto, a dona da papo e libra diferente, tópico, não é? É uma maneira que o fundação te ajuda. Mas, mirando com, ultimamente, a quantidade de renda que está contribuindo com o fundação, nós estamos dando a toda renda com toda a nossa fundação, para que a quantidade de renda é baixa e seja compreendível também tem uma organização na EIFO, não somente a fundação, organização, ou outra organização no Deportivo, mas também tem que pedir donações, a maioria de viaja. Então, a quantidade de donações com a fundação não está suficiente para manter. porque, no ano de 2022, a nossa primeira é essa aqui, a nossa bate na porta, digo, piano, pai, aiuto para com essa aqui. Atualmente, eu tenho um fundação como cliente, se não se chama um cliente, e eu tenho 2,20.